Fala, pessoal! Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês aqui no YouTube que eu abri na plataforma agora um curso chamado de Enem Essencial. São aulas voltadas só para o que é essencial para o Enem. Kennedy, eu não sei realmente o que cai na Biologia, é muita coisa para eu estudar, sempre os alunos me pediram um curso como esse, né? E eu resolvi montar para vocês, tá, galera? Então, é um curso basicamente assim. Eu vejo o que é essencial para o Enem, claro, com toda a didática que você já conhece, e a gente já parte para o exercício. A gente já vai fazer muito exercício, tá? Além que também na plataforma eu te dou um banco de questões com mais de 15 mil questões de Biologia e você pode treinar Biologia para o Enem, Biologia para a sua universidade. Então, dá para você treinar a partir de exercício, galera. Muita coisa, só isso já vale, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Enem Essencial. Cara, está muito show o curso que eu estou criando para vocês. Beijão!